Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Gerieta e eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a ter uma vida de vitória e abundância. Isso mesmo. Acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, dê aquele like. É muito importante para mim, tá ok? Bem, hoje vamos falar de um futuro incrível na sua frente. Isso aí, tá? Vamos lá. Em relação ao seu passado, você continua preso a Ele? Será que você tem esse estímulo de colocar um ponto de interrogação aonde Deus colocou um ponto final? Eu fiquei sabendo, algum tempo atrás, quando os caçadores caçavam os chimpanzés, sabia? Eles pegavam um barril, né? Enchiam de bananas e um furo na lateral do barril, do tamanho suficiente da mão do chimpanzé. Então, eles colocavam em um certo local. Coitado do chimpanzé! Eles nem sabiam que aquilo era uma ramadilha. Eles se aproximavam e colocavam a sua mão no buraco e pegavam a banana, só que na hora de tirar os braços dele, não conseguia. Por quê? Seu punho estava acerrado, segurando a banana. Então, os caçadores facilmente capturavam, tá? Entenda que a qualquer momento, antes de ser capturado o chimpanzé, facilmente ele poderia abrir a mão, liberar a banana e recolhia o seu braço e se livrava do barril. Mas ele não fazia isso. Na verdade, ele nem sequer tinha consciência do que aquilo fosse uma armadilha. Eu vejo muitas pessoas hoje que vivem exatamente assim. Eles não conseguem ser felizes porque, na verdade, elas ou eles não conseguem se libertar de lembranças de uma decepção, de uma perda ou de uma injustiça. E você não pode deixar isso que aconteça na tua vida. Então, o que você pode fazer hoje, você precisa se decidir. Hoje, se liberar. Se liberar, ou seja, se libertar de tudo aquilo que faz você se afastar de Deus. Se liberte dessas coisas. Não fique preso ou presa em alguma coisa que te machuque, que te deprime, que te condena ou até mesmo te faça sentir algum tipo de culpa. Talvez você precise se reposicionar em relação a um jeito de pensar. Talvez você precise se liberar com o perdão. Ou até mesmo se perdoar por algo que aconteceu. Talvez você precise... Talvez... Deixa eu me aproximar da câmera. Que eu preciso falar isso pra você. Talvez você precise reparar que você só será ser feliz ao lado de alguém que não pensa mais em você. Sabe? Deus realmente quer que você viva as coisas novas. Que quer que você tenha novas oportunidades. Quer que você conheça pessoas novas. Faça novas amizades. Mas como que você tenha andado com a mão presa neste barril? Mas carregado pelos ombros, né? E o peso deles. Ou... Não faça isso com você. Hoje é dia de você se libertar. É verdade. Eu quero me aproximar aqui do vídeo. Pra que você possa entender. Eu vou repetir. Ou... Não faça isso com você. Hoje é dia de você se libertar. De tudo isso que tem angustiado. Que tenha entristecido você. Principalmente o seu coração. Pare e olhe pra... Olhe lá pra trás. Coisas incríveis. Né? Já... Vai acontecendo assim daqui pra frente. Então se você ficar olhando lá pra trás... Já passou. Já acabou. Por favor. Coisas incríveis vai acontecer à sua frente. Benças tremendas estão no seu futuro. Então por favor. Hoje termine e liberte-se de tudo isso. De um ponto final hoje mesmo. Dê um ponto final. Acaba com isso. Para com isso. Esse então é o meu incentivo. Que você abre o seu coração, a sua mente. O seu espírito. Para receber e viver todas as coisas novas. E incríveis. Que Deus já reservou pra você. Acredite. Deus reservou pra você. Tudo maravilhoso na tua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Abundantemente. Compartilhe esse vídeo. Abundantemente. 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 Obrigado.